Obrigado, senador. É que eu não estou acostumado com o senhor, porque o senhor é uma... O senador, a semelhança às vezes não é mera coincidência, né? Pois é, só para se contrair, o nosso ex-comunista aqui, meu querido amigo, queria saber qual é a relação do senhor com a autoridade militar do penteado. O senador, o senhor me deixa constrangido. E a sua, a sua, e a do Benini ali, é uma relação intermitente, a minha é definitiva. Presidente, só pela... Presidente, aqui, relatora, só pela... General, é uma coisa importante. General, é... General, eu estou aqui. Senadora, 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 senadora. É uma coisa assim. Não, mas veja só, eu não posso conceder, com todo o respeito, com todo o carinho pela senhora, que a senhora faça uma pergunta agora. Não, não foi pergunta, só que ele olhasse para cá. É só o seguinte, presidente, é... Por alguns... Não, não é pergunta, gente. Eu quero colaborar, por favor. Mas não dá, senadora, eu não posso aceitar essa colaboração agora. A senhora me entenda, porque se eu fizesse a concessão à Vossa Excelência, eu estaria obrigado a fazer a mesma concessão a todos. Ok, ok. Eu vou retirar. Toda boa vontade com a senhora, mas é porque realmente fica difícil. Por favor, prossiga, general. Pois não, pois não, comandante. Não, pois não, pois não.